Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari. Bom dia, professor Pedro Dallari. Professor, hoje o senhor vai falar de um aspecto um tanto quanto diferente do mundo globalizado, não é verdade? Hoje eu quero falar sobre o futebol no mundo globalizado, aproveitando justamente esse contexto de realização do Campeonato Mundial de Futebol Feminino e também da Copa América, esta aqui no Brasil, eventos que estão aí na ordem do dia. Em geral, se associa muito a ideia de globalização à economia. Quando se fala em globalização, se pensa muito no comércio internacional, na padronização da produção e do consumo. Mas há muitos outros aspectos que dizem respeito ao mundo globalizado. No mundo globalizado se deu a disseminação dos direitos humanos, e isto é um aspecto positivo. Mas também o impacto da degradação ambiental, por conta do desenvolvimento tecnológico, acabou alcançando o mundo inteiro e esta é uma dimensão certamente negativa. No mundo globalizado, o que se identifica justamente é uma cadeia cada vez mais intensa de relacionamento que padroniza condutas, padroniza situações, e isto se dá, inclusive, na área da cultura. O impacto da globalização no universo da cultura é evidente. Há manifestações culturais próprias do mundo globalizado, na música, no cinema, e se isto pode refletir a construção de gostos e de um sentido comum. Por outro lado, pode também significar e significa a pasteurização e a destruição de culturas locais, até por práticas imperialistas. É nesse contexto todo que se situa o futebol. O futebol é uma expressão hoje do mundo globalizado. São regras que são as mesmas no mundo inteiro. Há, portanto, uma gramática comum. E os grandes eventos do futebol são acompanhados por milhões de pessoas que conhecem aquela gramática e aquelas regras como qualquer dos seus semelhantes ao redor do planeta. O fato de que o futebol nasceu na Inglaterra hoje não tem a menor importância, porque é uma expressão de uma cultura que se globalizou. E, da mesma maneira que ocorre em outros assuntos, há aspectos negativos e aspectos positivos associados a essa disseminação. Que aspectos são esses, professor? Um aspecto negativo é, evidentemente, o caráter de negócio, que implica muitas vezes na exploração de jovens que são levados de um país para outro, ainda em condições muito precárias. E, se alguns conseguem se tornar milionários, a grande maioria vive uma situação de grande sofrimento. Por outro lado, há um aspecto bom, porque o futebol é um fator de integração entre as sociedades. O fato de que todos compartilham essa mesma gramática não deixa de ser um fator importante na conformação de uma sociedade global. O Brasil vive, nesta semana, o impacto do começo do Mundial Feminino de Futebol e também da realização da Copa América aqui no nosso país. O Mundial Feminino reúne 24 seleções. A primeira edição do Mundial foi em 1991, na China. Estamos indo agora para a oitava edição, na França. Já a Copa América é o mais antigo campeonato de futebol entre países do mundo. A primeira edição foi em 1916, na Argentina. E esta edição brasileira é a 46ª. E dela participam os 10 países da América do Sul, mais dois convidados. Há notas positivas nesses eventos. Na Copa América, a permanência. O fato de que há continuidade de uma festa que se celebra desde 1916. E a Copa do Mundo Feminina comprova a incorporação das mulheres em um universo até pouco tempo restrito aos homens, mostrando que, no mundo globalizado, a integração é realmente a nota que deve ser dominante. Vamos acompanhar esses eventos e festejá-los. Esse foi o professor Pedro Dallari, que conversou com o Marcelo Rolemberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.